Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês mais um vídeo de recebidos aqui do canal, onde eu vou mostrar coisinhas que eu recebi dos últimos dois meses. E nem tudo tá fechado, praticamente nada tá fechado, tá tudo aberto. Eu já abri porque, uma porque eu sou primeiro que sou curiosa, e outra porque algumas coisas também eu já precisava usar nos DIYs que eu fiz pra vocês. Então já usei, já tá aberto. Mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês, porque elas são coisas muito fofinhas e eu não posso deixar de mostrar. O primeiro presentinho que eu recebi foi esse kit lindo aqui da loja Aestique, e eu vou mostrar uma coisinha de cada vez pra vocês. Então o primeiro é esse aqui. Eles têm um sistema, assim, que tudo... A maioria das coisas que eles vendem, eles têm um formato que se encaixa. Então eles vêm numa cartela, eles são todos de MDF, e daí eles vêm numa cartelinha, onde você desmonta e vai montando você mesma. Então, esse aqui é como se fosse um porta-retrato, assim, daí eles têm de vários cachorrinhos, gatinhos. Esse aqui, por exemplo, é de um labrador. E esses aqui são... Vem uma espátulazinha pra colar. Adesivos de flores. Eu ainda não apliquei. Então ele vem assim, ele vem em rolo todos juntos, mas aí você pode recortar e montar uma composição legal que você queira. Esse aqui são de flores, então tem algumas flores diferentes. Aí você recorta e coloca na parede, do formato, né, com a composição que você quiser. Um embaixo, tudo um do lado do outro. É bem legal. Aí eu recebi também, assim, que mini cachotinho. Olha só que lindo, gente. A estampa é maravilhosa. É uma estampa, assim, bem natureza, assim, tem flores, pássaros, borboletas. Muito lindo. Olha só a estampa. E ele também é no mesmo sistema de montar, então ele vem todo numa cartela, assim, por inteiro. Daí você destaca as peças como se fosse um... um quebra-cabeça, daí você destaca as pecinhas, encaixa, e ele não é de colar. Ele vem uma borrachinha lá, acho que é como se fosse uma borrachinha de cabelo, que você coloca e ele prende. E fica como se fosse colado. É muito legal. Eu me diverti montando todos eles. E daí esse mini cachotinho aqui, onde você pode colocar maquiagem também, eu achei super útil. E eles também me enviaram esse caixote, que daí já é maior. E ele é como se fosse um caixote de feira mesmo, no mesmo formato, com o mesmo sistema de montar também, e na mesma estampa. Eu achei linda essa estampa, eu fiquei apaixonada. Então, muito obrigada, Estique. Agradeço todos os presentes. Amei todos, estou usando bastante. E eles combinaram bastante com o meu quarto, tudo bem colorido, bem lindo. Oi! Estão perguntando que coisa grande é essa? É um banco, gente. Um banco lindo, lindo, lindo. Olha só, ele é feito com shape de skate em cima. E é um banco, e embaixo tem os pezinhos. Nossa, eu achei maravilhoso. Ai, é pesado! E olha só a estampa, que coisa mais linda. Ai! Uf! E essa estampa, olha só, uma estampa geométrica linda. Eu fiquei apaixonada por ela. E adivinha para onde que ele vai? Para o quarto do Jonathan, né, meu namorado? A gente está reformando o quarto dele. Como vocês viram no último vídeo, eu falei que vai ter uma série de vídeos agora no canal, com a reforma do quarto dele. E esse aqui já é o primeiro móvel para o quarto dele, que vai ficar lindo lá, com todos os móveis que a gente vai fazer colorido e tal. Então, ele veio em boa hora, e o Jonathan amou, ficou apaixonado por ele. Ele não anda de skate, mas ele acha lindo todas essas composições que fazem com o shape. Então, a loja tem várias outras coisas feitas com o shape também. O nome da loja é Skate House. Então, se você quiser dar uma olhada lá também, tem diversas coisas, quadros, bancos, prateleiras. É muito legal a ideia deles. E eu amei. Muito obrigada, Skate House, pelo presente. Vai ficar lindo no novo quarto, depois eu mostro para vocês. O terceiro presente é da empresa Puvitec, e ele é muito útil para os meus DIY. Vocês vão ver por quê. Veio uma caixa bem pesada e toda recheada de coisas para casa. Colas. Eu vou mostrar. Então, veio cola, cola branca, um tubo bem grande. Cola para azulejo, pastilha, essas coisas. Cola multiuso. Cola para espelho. Várias coisas de cola, limpeza também. Então, esponja. Olha, veio uma caixa cheinha aqui. Então, tem várias coisas. Não vou mostrar tudo, porque são várias coisas. Mas, elas variam entre cola e essas coisas para casa. É muito útil, porque eu uso bastante essas coisas do DIY que eu mostro para vocês. E agradeço demais. Vou fazer muita coisa com elas. Vou colar muita coisa. E vou mostrando para vocês o resultado dos DIYs. Muito obrigada, Puvitec. Agradeço bastante pelo presente. E esse aqui eu recebi da loja Tapetit. É um tapete de porta de entrada mais fofo. Olha só. Tem uma corujinha. Você tem a corujinha escrito bem-vindo. Lindas cores. Eu amei as cores. A composição de estampa também. Bolinhas com laranja. E a corujinha ficou bem fofa. Vai ficar lindo na minha porta de entrada. Muito obrigada, loja Tapetit. O próximo presente eu recebi de uma editora. E é a editora GG Brasil. E é esse livro lindo aqui. Que por si só ele já lê em todo coloridinho. Muito fofo. E o nome dele é A Psicologia das Cores. Da escritora Eva Heller. Ou Eva Heller. E ele fala como as cores influenciam nas nossas emoções. E também nos nossos sentimentos. Então dentro de um ambiente. Como é que eles afetam a nossa saúde. E várias outras coisas. Então ele é muito legal. Ele tem bastante conteúdo. Bastante coisa escrita. Algumas ilustrações. Mas ele é bastante importante também para a minha área. Que eu sou formada em Design de Interiores. Então ele é bastante importante para os projetos e tal. E também para dar dica para vocês. Então muito obrigada, editora GG Brasil. Adorei. Ainda não li tudo. Mas pretendo lê-lo. E depois eu falo um pouco mais para vocês. Sobre o que eu achei do livro todo. E eu também recebi um presente da L'Occitane. Então veio numa sacolinha assim. Daí veio uma cartinha. E tá... Eles estão apresentando novidades para o lavabo da linha Água Pé. E ele vem com ilustrações criadas pelo estilista Ronaldo Fraga. Os novos produtos eles trazem uma fragrância... Fragrância. Floral aquática. Gente, é muito cheiroso. Eles mandaram também uma... Além dos produtos que eu já vou mostrar. Eles mandaram um enfeitezinho assim. Que são algumas florzinhas. Que eu acho que são... Referentes à planta aquática. Talvez. Não sei. Posso estar enganada. Mas é muito cheiroso. E eu acho... Eu também não sei para que que é. Mas deve ser para colocar em algum lugarzinho assim. E ele fica soltando o aroma assim. No ambiente. Então eles me enviaram um... Sabonete líquido para as mãos. Eu ainda não usei, gente. Para poder mostrar para vocês novinho. Eu sei que ele é muito cheiroso. Porque eu já abri para cheirar. Mas eu ainda não usei. Então eu ainda não vi como é que ele é nas mãos e tal. Mas depois eu vou provar certinho. Mas ele é muito cheiroso. E eu também recebi um hidratante para o corpo e para as mãos. Então ele é do mesmo tamanho assim. E é um hidratante. Também tem o mesmo aroma os dois. E a florzinha. Muito cheiroso. Vou me... E cheirosar toda. Mas eu vou usar os dois. Muito obrigada, L'Occitane. Agradeço muito. E por último. Esse é um presente que eu praticamente já usei. Tudo. São várias latas de tinta spray da marca MTN94. Já falei sobre elas para vocês nos vídeos. Também já tirei uma foto. Mostrei no Instagram. E tem várias cores aqui lindas que eles me enviaram. Eu amei o presente. Nossa, eu uso muito. Praticamente em todos os DIY que eu faço para vocês. E eles têm uma variedade de cor incrível. As cores são lindas. Eles têm uma infinidade. Uma cartela de cores que vocês não vão achar em outra tinta spray. Nossa, pelo menos eu nunca achei. E as cores, olha, elas realmente saem do jeito que está aqui na tampinha. É maravilhoso o resultado que fica nas coisas também. Então se vocês precisarem de spray, dá uma olhadinha lá no site deles. Tem várias coisas. E além desse aqui que eu uso, que é a base de solvente. Também tem a base de água. Então é uma opção para criança também, que é bem legal. Eu ainda não experimentei. Mas quem sabe, aí mais para frente eu vou usar. E daí eu falo para vocês no vídeo. Porque eu uso praticamente em todo o DIY. Então vocês vão sabendo à medida que eu for usando. Qual a minha visão sobre o spray à base d'água. Mas eles são lindos, maravilhosos. Muito obrigada, MTN. Adorei. Já estão acabando. Já estão acabando. E eu pretendo renovar o meu estoque. Então é isso, pessoal. Essas foram as coisinhas que eu recebi nos últimos meses. Espero que vocês tenham gostado. É muito importante que vocês deixem aqui no comentário o que vocês acham desse tipo de vídeo. Se vocês gostam de saber o que eu recebi e tal. Mostrar para vocês. Então não se esqueça de deixar aqui no comentário. Me falando o que vocês acham. Para eu saber se eu continuo gravando vídeos desse tipo e tal. E é isso. Muito obrigada por todas as empresas que enviaram alguma coisa. E como sempre, não se esqueçam de se inscrever no canal. Para acompanhar todas as novidades. Assistir aos meus últimos dois vídeos. E também me seguir nas redes sociais. É isso. Um beijão. E até a próxima. Tchau.